A Samsung WD11T é a lave-seca inteligente da marca. Com um design mais recente, essa também é a primeira da linha que conecta no wi-fi e que tem uma tela mais completa, o que muda muito sua usabilidade. Eu estou pelo menos uns dois meses e pouco usando esse modelo aqui na minha casa e eu quero fazer uma análise completa dela. Se você gostar tem links de onde comprar com segurança na descrição e bora falar desse modelo. A primeira coisa que me impressionou na WD11T enquanto eu estava na própria página de compra foi o seu design. Apesar de não ser um modelo totalmente recente, ela inaugura uma nova linha de design para a Samsung que foge um pouco do padrão das outras marcas e dos próprios modelos mais antigos dela. Temos por aqui uma faixa preta no topo, bastante minimalista e onde todos os comandos estão posicionados. É dela que sai também a gaveta onde colocamos o sabão e de resto temos uma porta de vidro bem grande, além de um corpo muito minimalista, mas com uma nova cor. O inox look, ele parece um pouco mais com um chumbo, né? Ele não é inox, ele parece com inox, mas está muito mais para um chumbo e o branco ficou mais estiloso com essa faixa preta que combina com a porta. É legal até aproveitar esse momento para posicionar a WD11T. Logo na base nós temos o modelo WD10M, que segue o design mais antigo, baseado em modelos de 10 anos atrás, mas que ainda são relevantes porque a maioria das marcas usam o mesmo. A WD10A já adiciona uma porta de vidro mais robusta, a função é com o bubble e o motor inverter. Ela já é da nova linha, é extremamente econômica em uso de água, mas ainda não é inteligente. Por isso mesmo, quando eu estava de olho nos novos modelos, eu decidi seguir com a linha T, que não era tão mais cara assim e entregava não só o design mais atual, como a parte inteligente. E eu acho que a gente tem que partir logo para isso, para eu te explicar como funciona. Toda máquina de lavar mais recente, principalmente as lava e seca, possuem algum tipo de sistema eletrônico que capta informações e que ajuda na lavagem. Algumas mais simples vão identificar o peso, a textura e outras até analisam o quão suja está o primeiro jato de água para saber se precisa fazer uma lavagem mais pesada automaticamente. Conforme esses equipamentos progridem, mais dados são captados e utilizados. E é justamente o que a Samsung chama de inteligência artificial. A máquina, ela detecta que tipo de roupa está presente, sua quantidade e até mesmo que tipo de ciclo você mais usa e com quais adicionais. Você vai perceber que ela coloca os ciclos mais utilizados para frente, te avisa quando você precisa fazer algum tipo de manutenção e levanta possíveis erros. A única coisa que fica faltando dentro das possibilidades dessa máquina mais atual seria um dispenser automático de sabão, que está só no modelo mais caro. Aliás, o dispensador manual é basicamente igual aos outros. Do lado esquerdo temos um compartimento de lavagem principal, que é maior e que tem a marca 2, dois risquinhos na verdade. Eu acho horrível essa demarcação usada pelas empresas, porque é confuso para quem não sabe. Do lado direito tem a demarcação 1, que é para o sistema de pré-lavagem, a lavagem que vem antes, mas que só deve ser preenchido quando essa função é habilitada. Eu estou reforçando isso nesse vídeo porque até pouco tempo atrás eu tinha essa dúvida, eu tive que ler lá no manual. Se não for usar pré-lavagem, coloque sabão apenas no 2. Com a gaveta já preenchida, chegou a hora de ligar a máquina e para mim é aqui onde ela realmente brilha. A WD-11T, além de inteligente, é a primeira máquina que eu usei como uma tela que é realmente efetiva, na minha opinião. Você gira o botão principal e aparece aqui explicando exatamente qual é a lavagem que você está para fazer. Claro que ainda são necessários alguns ícones, mas todos os modos de lavagem têm uma pequena explicação logo abaixo dele e ainda informações aqui do lado direito, que mostram, primeiro, a temperatura, depois o número de enxágueis, que pode ser aumentado com um clique, e claro, a velocidade de centrifugação. Para fechar esse dedinho aqui, ele habilita as funções adicionais que você pode colocar em cada lavagem, então tem secar, pré-lavagem, manchas difíceis, entre outros. O legal disso é que qualquer ciclo permite que você faça alterações e ainda te avisa sobre suas limitações. Alguns dos ciclos, por exemplo, têm limitação de carga, que são mostradas no topo direito, tem também alguns que os adendos não são permitidos. Todas essas edições podem ser salvas e também serem editadas lá no celular, o que torna essa máquina muito versátil. Eu, para ser sincero, eu passo a maior parte do tempo utilizando as lavagens mais comuns. Então, logo de cara, por eu sempre usar, o primeiro modo já é o algodão, mas com uma diferença. Eu faço uma secagem de apenas 30 minutos para conseguir só estender as roupas, sem muitas dobras. O próximo modo que eu uso são os sintéticos, para as roupas de academia, mas às vezes eu também uso o modo de esporte. Eu separo também roupa de cama, toalhas e panos de chão, e tenho todos esses tipos de lavagem por aqui, sem precisar me preocupar com nada. Com relação à qualidade de lavagem, eu acho que o mais importante é que essa máquina vai somando um monte de tecnologia. Então tem o Eco Bubble, que vem desde os modelos mais básicos, daí você adiciona os ciclos rápidos e também as funções, como desodorização, o vapor e, claro, a esterilização, que é um ponto super importante. Ela é realizada a uma temperatura acima dos 65 graus, e isso é só possível em conjunto com a função de vapor, que não deixa os tecidos sofrerem danos por conta da temperatura. Então, se você realmente precisa dessa função, de esterilizar, essa é a máquina para você. Ah, e antes de a gente continuar, quero só dar duas dicas para vocês. Se você quiser comprar qualquer eletro na internet, você consegue economizar usando o Comparador EscolhaSegura, nossa extensão e aplicativo para celular, que funciona da seguinte forma. Você compara preço, você testa cupom automaticamente e você ainda cria alertas para saber quando o produto que você quer está mais barato. Então dá uma olhada no link que está aqui embaixo e lá também tem o nosso grupo de ofertas, onde diariamente eu faço uma seleção de tecnologia e eletro, sempre com os melhores preços para vocês. De novo, está aqui embaixo e vamos seguir com a análise. Nos testes do Inmetro, os resultados com lavagem de água quente atingem valores altos, mas não são os maiores. Tem modelos dentro da própria Samsung que vão conseguir fazer essa lavagem melhor, mas são modelos também mais caros. De qualquer forma, chega muito perto e eu também gostei de todas as possibilidades. Por exemplo, existe uma lavagem a seco que é o Air Wash, que geralmente eu uso quando eu faço aula de cozinha e minha roupa fica com cheiro de fritura. Então eu chego em casa, eu não quero lavar meu jeans toda semana, eu boto nesse modo aí que é lavagem a seco e ele sai totalmente sem cheiro. Só tem que lembrar que esse é um ciclo para pouco peso, mas de novo, ele descreve no topo dele. O mesmo vale para o ciclo de 15 minutos, que é realmente para tirar sujeira leve, tá? A lavagem pesada me ajudou bastante com peças mais problemáticas e as brancas com sabão próprio para esse tipo de roupa também funcionaram super bem. Agora, eu só acho que o ciclo de delicados ainda necessita que você coloque as roupas num saquinho protetor se elas realmente forem bem delicadas. Então assim, o resumo desses ciclos é que nesses últimos meses, tudo que eu lavei saiu daqui sem problemas, principalmente quando eu separei bem. Eu achei a máquina forte e tomando o cuidado de não ultrapassar limite de peso, eu não tenho do que reclamar. Os modos de lavagem não são os mais rápidos de todos, tá? Mas os modos de lavagem rápida, tal como em outros modelos e marcas, são com um tempo bem reduzido, mas limitados em peso e potência. Só que tem um ponto muito legal em toda a linha da Samsung que é a economia na utilização de água. O ciclo padrão testado pelo Inmetro fica abaixo dos 60 litros, enquanto concorrentes estão acima dos 70 litros. Na parte do gasto energético, o mais legal é que, por ela ser inteligente, é possível monitorar o gasto de forma detalhada. Eu, por exemplo, gastei 12 kWh por mês com umas duas lavagens grandes por semana e uma outra de desodorização. Isso dá tipo R$12 de gasto energético mensal, e os resultados podem mudar conforme os ciclos que você usa, o quanto você usa e todo o resto. De novo, segundo dados do Inmetro, ela consome em média 1.51 kW por lavagem de água quente, muito parecido com o que eu consegui identificar. No app ainda temos as receitas detalhadas de cada uma das lavagens e o aviso de quando é necessário lavar o tambor. Se a máquina tiver algum problema, ela também detalha o que está acontecendo via app, o que pode ajudar bastante. Para fechar, preciso comentar rapidinho da instalação, que é muito simples. Basta retirar esses parafusos grandes aqui da traseira com as ferramentas que são enviadas, ligar esse cabo aqui na entrada de água e esse outro na saída. Esses grandes pinos são os que seguram o cesto durante o transporte, então é essencial tirar e guardar para movimentar ela de novo, tá? E lembra também de nivelar o pé com a chave, porque se ela tiver bamba, com o tempo isso força as molas e aumenta o barulho do equipamento. Bem, a minha conclusão é a seguinte, tá? Não tem como errar com a WD11T, principalmente se ela tiver com um preço parecido com o da linha A, que foi o que aconteceu comigo. Por mais ou menos uns R$200 a mais, eu levei uma máquina com uma maior facilidade de ajuste de ciclos e com um design muito mais bonito e atual. Além de, claro, monitoramento do gás energético e função de esterilização, que eu uso bastante. O único impeditivo para muita gente pode ser o preço um pouco maior, mas perto dos R$4.000, eu acho que ela está bem competitiva. Além disso, se você precisar de uma carga maior sem aumentar muito o espaço utilizado, já está disponível também a linha WD14T, que logo mais será analisada por aqui, mas que parece manter todas essas características. Se você gostou, não esquece que tem links na descrição, comprando por lá vocês ajudam a gente, e claro, de deixar um like e comentário. Além disso, se inscreve para receber mais vídeos como esse. Logo mais tem análise da 14T também. Então é isso, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!